Olá, Carioca de Coração! Meu nome é José Luiz Brum, mais conhecido na empresa como Brum. Sou coordenador de abastecimento no momento. Trabalho na empresa há 30 anos, 7 meses e 17 dias. Eu comecei na empresa, na Zona Sul, em 1992. Tinha apenas 23 anos, ainda tinha cabelos, agora meu cabelo está caindo. Entendi a empresa como repositor. Na época, tinha 3 modelos de repositor. 1, 2 e 3. E eu fiz as provas e passei nos 3 modelos. Logo na sequência, eu fui promovido também a fiscal de caixa, onde também tinha 3 modelos. Era júnior, sênior e pleno. Eu consegui passar nos 3 modelos. E durante esses 30 anos, eu tive praticamente 15 promoções ao longo desse tempo. É praticamente a cada 2 anos eu recebi uma promoção. E por último, eu fui convidado pelo colegiado, o Marco Bonzão e o Ademilson, para tocar esse projeto da abastecimento automático. E estou aí até hoje. E se me deixar, pretendo continuar muito tempo na empresa. O Zona Sul foi meu segundo emprego. Com o Zona Sul, eu criei 3 filhos maravilhosos. Construí uma bela casa com a minha mãe, de 240 metros quadrados. Atualmente, comprei meu apartamento, tenho meu carro e só tenho me agradecer. Esse tempo todo, para mim, o Zona Sul foi uma família para mim e continua sendo. E se me deixar pela empresa, eu pretendo continuar aqui por muitos anos. É isso.